Fala, meus amores! Nesse vídeo de hoje a gente veio falar pra vocês ações que segundo o PVP estão baratas pra investir e no final, durante aí, eu vou falar quais ações que eu, Carol, dou like ou não dou like, gosto ou não gosto, gosto ou não gosto, certo? Pra mim, Carol. Mas antes de tudo, já começa aí o vídeo e dá um like pra gente, certo, Katochi? Que like esperto? Aquele like esperto que é pra dar aquela vítima no nosso canal aqui pra vocês e passar mais e mais conteúdos pra vocês gratuitamente. Primeira empresa, CVC, todo mundo conhece, né, Katochi? Já fez aquela viagem e tal, empresa do setor de turismo. Terceiro trim de 2020 apresentou, gente, um prejuízo de 215 milhões, tá, gente? Teve uma queda de aproximadamente 86%. Claro, veio a pandemia, deu uma porrada na CVC, não teve jeito, a gente soube de lojas que foram fechadas, né? Infelizmente, a CVC passou esse impacto mais forte. Agora a gente fala aqui. Vamos colocar os indicadores da CVC e muita gente me pergunta vale a pena investir na CVC? Não vale? Coloca aí os indicadores fundamentalistas da CVC. PL de menos 1,93, PVP de menos 9,90, liquidez corrente de 0,75, a dívida bruta sobre o patrimônio de menos 6,11. Aí vem a pergunta, Carol, você gosta da CVC? Infelizmente, pessoal, não investiria. Não é a empresa em si, eu não gosto do setor, tá? Não é a CVC em si, espero que ela se recupere muito, mas eu não investiria, portanto, não gosto para a minha carteira. Segunda empresa é a Cogna, pessoal. A Cogna tá no setor educacional, uma das maiores empresas aí do setor educacional do mundo, gente. A cotação dela hoje tá por volta aí de 3,70 e no terceiro TRI apresentado aí pela empresa ela teve 1,29 bilhão de prejuízo, né, gente? Alunos presenciais, o TicketMed teve que reduzir, as aulas presenciais, infelizmente, nesse momento estão passando muita dificuldade, tiveram que fechar escolas, faculdades, que aí a situação ficou pior ainda, tá? E vamos falar aí os indicadores fundamentalistas da Cogna. PL de menos 3,56, PVP de 0,41, liquidez corrente 1,94, dívida bruta sobre patrimônio 0,72. Aí vem a pergunta, Carol, você gosta da Cogna? Investiria? Não, pessoal, eu não investiria na Cogna. Mais uma vez, setor educacional, infelizmente, apanhando muito. Nesse momento, muito arriscado, não gosto muito do setor, então eu não investiria na Cogna, mas torço, claro, pela recuperação rápida aí da empresa. Aí muita gente me perguntou, Carol, mas você investiu na Cogna lá atrás? Você falou, sim, pessoal, eu investi na Cogna. A Cogna tava custando um preço barato. Quando dobrou o valor da ação, eu vendi. Então eu entrei num momento que eu achei certo ali, barato, quando deu uma aumentada no valor, eu já vendi e saí da posição. Eu não tenho mais Cogna na carteira. A terceira empresa, pessoal, é a Sanepar. Muita gente tá me perguntando, compro ou não compro o Sanepar? Sapri 4, me perguntam muito o Sapri 11. Gente, empresa de saneamento, tá? Sanepar, ela passou um problema, né, atípico aí. Falta de chuvas nos reservatórios, a gente teve um problema aí em 2020. Agora já tá chovendo mais, mas não o suficiente pros reservatórios e é uma estatal. O governo falou, ó, não poderemos abrir, inclusive agora, aqui em São Paulo, vai cair uma boa chuva. Não vamos poder aumentar, né, a tributação que a Sanepar precisaria, né, que a Sanepar queria que fizessem um aumento aí da tarifa e não pôde. A Sanepar, ela apresentou um lucro de 291,3 milhões. Tá esperto, meu menino de ouro. 291,3 milhões, teve uma queda aí de aproximadamente 24,6%, tá, gente? E aí, muitas pessoas me perguntam se eu gosto da Sanepar e eu vou responder que sim, eu invisto na Sanepar, nas quedas aproveitei pra comprar, porque tá num setor perene, eu gosto da empresa, eu acho que esse foi um fato desse momento, mas acredito nela a longo prazo. Então, tô posicionada em Sanepar e continuo gostando da empresa. Agora, menino de ouro, coloca na tela os indicadores fundamentalistas da Sanepar. PL de 6,04, PVP de 0,87, liquidez corrente 1,21, dívida bruta sobre patrimônio de 0,53. A quarta empresa, pessoal, é o grupo Pão de Açúcar, que também tem aí extra, açaí, né, PECAR 3. Muita gente tá falando dessa ação também e apresentou aí no quarto trimestre de 2020 um lucro líquido de 386 milhões. Vamos aí aos indicadores da empresa, Catoche. PL de 2,88, PVP 0,37, liquidez corrente 0,95, dívida bruta sobre o patrimônio de 0,54. Carol, você tem na carteira? Não, pessoal, não tenho na carteira. Acho, sim, uma boa empresa, mas não invisto, não tenho na minha carteira, tá bom, pessoal? Então, não colocaria. E a quinta empresa, pessoal, que a gente veio falar hoje é a Azul. Código Azul 4. Tá sendo cotada aí por volta de R$41,00. Ela, às vezes, varia. Gente, Azul, né? Muita gente perguntar, ah, invisto agora na aviação, vai subir, vai descer e quer brincar de, pô, compro hoje, venda amanhã. Cuidado, tá, gente? A empresa teve um impacto muito forte. E setor aviação, pra mim, é um dos setores mais complicados da Bolsa. Vamos aos indicadores fundamentalistas aí da Azul. PL de menos 3,98, PVP de menos 3,72, liquidez corrente de 0,33, dívida bruta sobre patrimônio de menos 1,32 e, a minha opinião, não gosto do setor. Tá bom, gente? Não tenho carteira e não pretendo comprar. Antes de falar sexta empresa, faz o seguinte, dá o seu like no vídeo, fortalece, ajuda a gente. E comenta aqui embaixo se você põe a hashtag gosto, eu gosto desse tipo de conteúdo que a gente traz mais aí pra você. E lembrando, o vídeo, pessoal, é a minha opinião, tá? Não é recomendação. Você deve estudar as empresas e ter a sua opinião. Por isso que a gente fala sempre, estude muito bem. A sexta empresa que a gente veio falar hoje é um banco, é o Banco ABC, tá, gente? Deixa a sigla aí. Pra eles, na tela, é ABCB4, que tá sendo cotada aí a 15,78, às vezes dá uma subidinha, às vezes dá uma decidinha, depende do dia e do momento. Quarto trimestre, oita! Que vem chuva. E vem chuva aí em São Paulo, mas a gente continua aqui gravando. Banco ABC, quarto trimestre, apresentou um lucro de 106 milhões e teve queda de 11% do lucro líquido nesse quarto TRI de 2020, comparado ao quarto TRI de 2019. Agora vamos aos indicadores aí do banco que vocês me perguntam ABC. E a minha opinião, sim, gosto, gosto do setor, Banco ABC com a dívida equilibrada, tá com um PL que eu acho satisfatório e sim, é um bom banco, portanto, sim, gosto do Banco ABC. Tenho carteira? Não tenho, mas gosto, sim, da ação. Sétima empresa é a Eletrobras, pessoal, que teve muito comentário aí da Eletrobras, de privatização, código Eletri 3. E está sendo cotada hoje a 32,44. Eletrobras é uma estatal, como a gente sabe. No terceiro TRI de 2020, a Eletrobras apresentou um lucro líquido de 86 milhões. Comparado ao terceiro TRI de 2009, teve uma queda aí de 86%. Muitos analistas agora estão falando assim, ó, cuidado pra comprar, a gente está ouvindo muito sobre privatização. Gente, estudem as empresas, tá bom? Não comprem só com ruídos do mercado. E agora na tela, os indicadores fundamentalistas da Eletrobras. PL de 6,27, PVP de 0,66, liquidez corrente de 1,88, dívida bruta sobre patrimônio de 0,88. E a minha opinião, não gosto, pessoal, tenho outras empresas aí de energia elétrica na minha carteira. Portanto, não tenho Eletrobras. A nossa oitava empresa é a Ering. Pessoal, a Ering é uma empresa que todo mundo conhece, tem a parte Kids, que também tomou muita porrada, né, gente? Infelizmente, muitas lojas tiveram prejuízo, tiveram que fechar as portas aí na pandemia. E com a Ering não foi diferente, infelizmente. Hoje, sendo cotada aí a 15 reais, 15,06, a gente trouxe pra vocês o case Ering. Coloca aí os indicadores fundamentalistas, por favor, na tela. PL de 7, PVP 1,52, liquidez corrente 2,42, dívida bruta sobre patrimônio 0,16. E aí vem a pergunta, Carol, você gosta da Ering? Sim, eu gosto da Ering, uso as roupas, acho as roupas de qualidade. A Ering é uma empresa antiga, gosto muito da Ering, não tenho carteira, porém, gosto bastante da empresa. Nona empresa é o Banco do Brasil, BBAS3, cotado hoje aí a 28 reais, a ação cotada a 28 reais e 64 centavos. Banco do Brasil está entre os quatro maiores bancos aí do Brasil e tem o maior número de correntistas. Todo mundo conhece o Banco do Brasil, né, Catoche? Ah, conhece, oxe. E tem muita gente do agro que está no Banco do Brasil. Então é um banco conhecido, é um banco grande. No quarto trimestre aí de 2020, Banco do Brasil apresentou um lucro líquido de 3,2 bilhões. Em relação ao quarto tri de 2019, teve uma queda aí de 43%. Ai, Jesus Cristo, está uma chuva em São Paulo, mas vamos voar, Brasil. Hoje voar com cautela, né, com mais cautela. Gente, os bancos sofreram muito durante a pandemia e não foi diferente com o Banco do Brasil. E agora coloca na tela pra gente, menino de ouro, os indicadores fundamentalistas do Banco do Brasil. PL de 6,52, PVP 0,70, liquidez corrente 33,26, mostrando que tem um caixa robusto, dívida bruta sobre patrimônio 0. Minha opinião sobre Banco do Brasil, sim, gosto. Banco grande, tem caixa, tem dinheiro, tem dívida equilibrada, tem dinheiro pra se segurar. Muita gente nesse momento se pergunta, compra ou não compra? Eu acho que o Banco do Brasil está super descontado. Essa é a minha visão, lembrando, não é recomendação de compra, meu amor, tá bom? Mas, pra mim, gosto do Banco do Brasil. A décima empresa é a Energias do Brasil, pessoal. Hoje sendo cotada aí a R$17,92. Energias do Brasil que está aí no setor de energia elétrica, é bem diversificada na geração, transmissão, né, de energia. E aí, pessoal, no quarto trimestre de 2020, apresentou aí um lucro líquido de R$699 milhões. Agora, vamos aos indicadores, coloca aí na tela, menino de ouro, da Energias do Brasil. E a minha opinião, sim, gosto da Energias do Brasil. Vejo a Energias do Brasil com uma diversificação grande. Tenho em carteira e gosto do setor. Portanto, eu, Carol, gosto da Energias do Brasil. Esse foi o nosso vídeo de hoje sobre as empresas. Falamos aí um pouquinho de cada uma. Comenta aqui embaixo comigo. Eu quero saber, meu amor, você aí investe em alguma dessas empresas? Comenta aí com a gente o que você acha. E se você já investe também, tá bom? Ó, grande beijo de luz. Voa, Brasil! A gente vai voar muito ainda. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.